Roberto Marinho chegou atrasado na eleição do Collor. Ele era muito forte no governo Sarney, mas ele ficou atrasado no governo Collor. Ele primeiro apoiou o Quercia, depois apoiou a FIFI, depois apoiou o Mário Covas. O famoso discurso do Mário Covas para receber o apoio do Roberto Marinho vou dar um choque de capitalismo, na verdade foi redigido pelo José Serpa, que era amigo e redator do Roberto Marinho, o choque de capitalismo. O Roberto Marinho chegou atrasado e precisava se aproximar do Collor. Roberto Marinho só apoiou o Collor quando o Collor já estava na frente das pesquisas. E aí ele fez o quê? Ele tirou da direção do jornalismo, aquele que criou o jornalismo da Globo, o Armando Nogueira, e botou no lugar uma pessoa da restrita confiança do Collor um jornalista que talvez conheçam aqui em Minas, lamentavelmente, chamado Alberico de Sousa Cruz. Na véspera de cair, o Armando Nogueira me chamou na sala dele e contou a seguinte história. Há um complô do doutor Roberto, do Roberto Irineu, filho do Roberto Marinho, do Jorge Serpa, e do Alberico para me derrubar e colocar aqui alguém aliado do Collor. Foi uma conversa longa e eu cheguei em casa, anotei tudo com a minha letra perfeitamente legível, que está aqui reproduzida, e ao final da conversa, o Armando me disse o seguinte. Tenho ordens do doutor Roberto que são verdadeiras epígrafes de livro. Mal sabia o Armando que eu ia usá-las como epígrafes do meu livro. Elas dão uma ideia, a ideia da filosofia que orienta o poder do pig. Vejam bem. Ordem número dois. Não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Na ordem número três. Se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança. Se a criança se salvar e se o Brizola morrer, mesmo assim, você tem que me consultar para saber se pode ou não dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Essa ordem está em vigor até hoje se você substituir Brizola por Lula ou Brizola por Dilma. E a ordem número um a mais importante, na minha modestíssima opinião, que dá uma ideia do papel da Globo e do papel do Pig. Estamos ao vivo na TV Afiada. A ordem mais importante de Roberto Marinho é o Armando Nogueira, que, para mim, define o que é essa imprensa que nos controla, tanto em Minas quanto no Brasil. A ordem é... Roberto Marinho não falava em A TV Globo. Era muito recente para ele. Ele falava o Globo. O Globo, para ele, reunia tudo. O jornal, a rádio, a TV, o Globo, o Globo, ou seja, o Globo, o Globo. A frase é o Globo é o que é mais pelo que não deu do que pelo que deu. Ou seja, o Globo é o que é pela interdição, pela censura, pelo bloqueio, pelo fechamento, pelo controle, pelo cerceamento, por não deixar que o pobre, o preto, desdentado, tenham acesso aos meios de comunicação que pertencem ao povo brasileiro. vamos chegar um pouco mais para perto. Vamos falar, por exemplo, do patrono do nosso governador, Aécio Neves. Vamos falar do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, teve que se desincompatibilizar para poder ser candidato à presidência da República. Naquela altura, não havia ainda o Plano Real. O Plano Real ainda não tinha sido feito, mas ele precisava ir ao Washington conseguir o apoio do FMI para um plano que ainda não existia, sem o que ele não conseguiria emplacar o plano no Brasil e, mais importante, com os bancos credores. E eu fui participar da cobertura da saída do Fernando Henrique ao Washington e fiquei na antessala do diretor-gerente do FMI, um francês chamado Michel Candesys. E, ao sair o Fernando Henrique numa coletiva, o Candesys se virou para nós e disse o i favorable, ou seja, sim, favorável a um papel em branco, sans hesitation, sans hesitation, cardosou muito trabalho a fazer, mas, mas o FMI pode facilitar. o programa tem a tacar a raiz dos problemas. Ao lado, o presidente do Comitê dos Bancos Credores, o Bill Rhodes, do Citibank, disse, positivo, sempre confiança em FHC, os bancos começam a assinar os papéis do Brasil em outubro, mas é preciso um acordo com o FMI. Não havia acordo nenhum ainda, não havia plano nenhum, não havia nada. e o FMI e o Comitê dos Bancos Credores já tinham concordado com um papel em branco. Aí, vamos ver o que o Fernando Henrique disse lá dentro. E ele, candidamente, disse lá dentro, e eu anotei aqui, concessão de serviços públicos, água e gás, ajuste fiscal, com privatização forte. Telebrás, privatizar, tem que mexer na Constituição, está aqui, Constituição, Vale do Rio Doce, fica para depois, e a joia da coroa, Petrobras, Constituição, está aqui, tem que mexer na Constituição. foi isso que ele disse lá dentro. E é por isso que o FMI e os Bancos Credores aprovaram o plano dele sem que ele tivesse um plano ainda. essa é uma situação muito peculiar, muito reveladora, na minha opinião, como é revelador também o fato de que, a certa altura do governo Fernando Henrique, houve um escândalo famoso, o escândalo da pasta rosa, em que se abriram as páginas que o banqueiro Ângelo Calmondi Sá guardava com a Caixa 2 do Banco Econômico da Bahia. E lá apareceu todo o PFL, apareceram todos os tucanos e foi uma grande confusão e o Antônio Carlos achava que aquilo era uma retaliação contra ele, Antônio Carlos, porque o primeiro da lista era o Antônio Carlos, o segundo da lista era o Luiz Eduardo Magalhães, filho do Antônio Carlos e candidato à presidência da República do Antônio Carlos. E o Antônio Carlos ameaçou produzir documentos contra o Fernando Henrique. O Antônio Carlos tinha pilhas e pilhas e pilhas de dossiês. Ele fabricava dossiês. O meu amigo Fernando Moraes, que tem um livro preparado para publicar com a biografia do Antônio Carlos Magalhães, ele diz que tinha dossiê até contra mim. E aí eu perguntei, Fernando, quando é que você vai publicar o livro sobre o Antônio Carlos Magalhães? O Fernando falou mineiramente, estou esperando o Antônio Carlos acabar de morrer. Claro, não precisa de dossiê. vai demorar, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Malay, no auge da crise da pasta rosa, eu acompanhei o Fernando Henrique em uma viagem à Malásia. E no hotel, o hotel Estana, em Kuala Lumpur, às 11 horas da noite, 11p, na suíte presidencial, ele me recebeu e disse que o ACM tinha delírios como Glauber Rocha, era baiano como Glauber Rocha. Já o Luiz Eduardo Magalhães não saiu ao pai, mas a mãe, que é árabe, é como eu, um racionalista, um frio. A pasta rosa, pegaram o PFL da Bahia com a boca na botija e agora querem que eu mande prender o delegado. Mas boa parte do desespero do ACM é que ele não tem mais a Globo, ele perdeu a Globo e sem a Globo o ACM é um tigre de papel. E aí eu liguei em seguida, beneficiado pelo Fuso Horário, liguei para o Antônio Carlos Magalhães. E aí o Antônio Carlos Magalhães disse assim, eu tive uma conversa muito dura com o João Roberto, filho do doutor Roberto. O Globo está me sacaneando. Vocês esperem ao menos o velho morrer. Eu falei com o velho e disse que estavam me tratando muito mal. Ele insistiu, queria saber o que era, mas não adianta. Não adianta mais entrar em muitos detalhes com o Roberto, mas... E aí eu anotei. Senti um ACM desesperado. Ele não conseguiria me contar direito que tipo de documento tinha em mãos sobre a pasta rosa. E eu quero encerrar essa parte aqui de breve resumo das minhas anotações com um bilhete que eu tenho aqui anotado do dia 31 de outubro de 2006 às 12 horas e 45 minutos. E conto isso na frente de meus apresados e preclaros deputados do PT. Em 2006, como todos sabem, a Globo levou eleição para o segundo turno. Assim como levou eleição para o segundo turno naquele debate do Collor com Lula, que eu descrevo aqui totalmente como foi nos bastidores. E como quase leva agora com a Dilma, com aquela capa falsa da Veja que o Jornal Nacional explorou entre sexta e sábado antes da eleição de domingo. Porque até hoje nenhum candidato à presidência da República teve a coragem de questionar o calendário da Globo que faz com que o último debate seja na sexta-feira à noite, no mesmo dia em que acaba o horário eleitoral gratuito. E, portanto, a Globo tem o sábado inteiro desde de manhã até à noite para torpedear os eleitores e mudar o resultado da eleição. Todos eles se submetem a um debate na sexta-feira sem direito a revide no horário eleitoral gratuito. todos eles. E foi o que aconteceu no primeiro turno na reeleição do Lula. O Lula não foi ao debate. A Globo passou o tempo todo mostrando a cadeira do Lula vazia, mostrando a fotografia dos aloprados do Mercadante lá em São Paulo e, para não desestruturar, não desformatar o Jornal Nacional e poder levar a eleição para o segundo turno, a Globo optou por não noticiar a queda do avião da Gol em cima da Amazônia. A Globo sabia, todo mundo sabia, o Boechat noticiou, 20 minutos antes do Jornal Nacional entrar no ar, o Boechat noticiou que tinha caído o avião da Gol. E, para levar a eleição no segundo turno, a Globo só deu uma edição extra do Jornal Nacional depois do Jornal depois do Jornal Nacional e ao ar. Eu escrevi um artigo no meu blog. O primeiro golpe já foi dado, falta o segundo. O Mino Carta escreveu um artigo também na Carta Capital, denunciando a patranha do Jornal Nacional. E aí, no dia 31 de outubro de 2006, às 12 horas e 45 minutos, eu recebo um telefonema do Lula. Parabéns! Você e o Minos prestaram um serviço extraordinário. Vingança! Ponto de exclamação. Vocês desvendaram a maracutaia, disse o Lula. Por telefone, eu não posso te falar, mas eu vou combinar com o João Santana e vou te telefonar para a gente conversar sobre a democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do Lula até hoje. Eu não estou esperando. O Brizola dizia, nas duas tentativas que fez para ser presidente da república, dizia no horário eleitoral gratuito que quando eu sentar naquela cadeira, a primeira coisa que farei no primeiro dia, na primeira hora, será questionar aquele monopólio. Quando foi eleito em 2002, a primeira cadeira em que Lula sentou foi na cadeira do Jornal Nacional ao lado da Fátima Bernardes, que naquela época ainda não vindinha presunto. E a Dilma, depois de eleita pela primeira vez, a primeira cadeira em que ela sentou foi no programa da Ana Maria Braga para fazer um omelete que não deu certo. E é por isso que eu vim aqui com tanto entusiasmo e tanta alegria, porque aqui nessa comissão com o meu amigo Rogério Corrêa se celebrou a liberdade de expressão. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, eu esqueci de anunciar uma pessoa que está aqui presente entre nós e que, ao lembrar do Minas sem censura e de todo aquele período e depois da fala do Paulo Henrique Mourinho, eu não poderia deixar de citá-lo aqui, que esteve preso durante o período eleitoral como preso político. Está aqui com a gente hoje, que é o Marco Aurélio Caroni do Novo Jornal. Eu não poderia deixar de citá-lo porque ele foi vítima desse aspecto que o PIG local também arquitetava durante o período eleitoral. Então, era mais presente para fazer essa justiça também, a presença do Marco Aurélio Caroni. Obrigado, deputado Rogério. Eu queria aqui, ainda em tempo, registrar a presença da deputada estadual Marília Campos, também presidenta da Comissão de Participação Popular da Assembleia, deputado Dr. Jean, nosso também companheiro, membro, vice-líder do Bloco Minas Melhor. E queria aqui consultar o Rogério e o Paulo Henrique sobre a dinâmica. Normalmente, nas audiências, a gente abre breves falas, Paulo Henrique, do público, para fazer algumas intervenções. Está preparado? Então, está bom. Queria pedir, então, à Cristiane, à consultoria, que pudesse pegar aqui junto ao público as inscrições. Vamos tentar limitar cinco inscrições, cinco intervenções, e você faz uma fala final. E depois eu passo também para os deputados na mesa para alguma consideração se acharem necessário. Cris? Então, vamos lá. Aqui, pelo olho, eu já vou chamando. Está aí o Peixim, nosso amigo, acompanha aqui a comissão, está inscrito. Aqui, também, cumprimentando, o Paulo Henrique recebe, Paulo Henrique, um saudoso abraço do deputado federal, Padre João, que aqui tem também os representantes do mandado deputado presente nessa comissão. Vamos lá. Na intervenção do Peixim, a assessoria pega as demais inscrições para a gente poder aqui ganhar um tempinho. Três minutos? Três minutinhos? Paulo Henrique, em primeiro lugar, é um prazer, já foi dito aí pelo Rogério, é um prazer tê-lo aqui no nosso estado. Entendeu? E a gente que vem acompanhando o Conversa Fiada, entendeu? Eu te parabenizo pela entrevista que você fez nessa semana passada. Um grande amigo meu, Veveu Arruda. Veveu Arruda. Veveu Arruda, entendeu? Prefeito de Sobral, no Ceará, entendeu? E que foi sucessor de... de... de Edilson Aragão, que também foi um excelente prefeito lá. Você é cearense, não? Hein? Você é cearense ou mineiro? Eu? É. Eu sou daqui do Vale do Aço aqui. Você está entendendo? Sou aqui do estado de Minas Gerais. E como é que você conheceu o Veveu? Se eu conheci o Veveu foi na década de 60, de 90, em pleno movimento do Foracolo, Veveu ainda um garotão. Entendeu? E eu também um garotão, ainda sou ainda, né? Então, conheci o Veveu em Sobral. Ah, legal. Eu tive o prazer de ficar em Sobral um ano, né? Conheci o Veveu nos movimentos, conheci a Edilson Aragão. E essa semana eu fui graciado, né? Com a entrevista que você fez ao Veveu. Mas, Paulo Henrique, eu estava ali observando, faltou uma coisa que você não disse. Entendeu? E que pode estar nesse livro aí, mas a gente gostaria. É quando você anunciou, parece que teve um negócio de um rumbo, aí você falou do rumbo no outro dia, noticiaram que foi roubo. Está aqui, está aqui. Né? E aí te chamaram na Globo e falaram, não, mas você não está acostumado com Globo e tal, e etc. Depois, se houver uma oportunidade, houver possibilidade, você comenta um pouco desse episódio aí. Comenta. E retornando às suas origens, você deu um abraço no Mino, que foi, né, o Mino quem fez a primeira entrevista com o Lula em 1978. Verdade, é verdade. E o Lula, Paulo Henrique, apesar, sem subestimar, os grandes companheiros que andam com o Lula, mas o Lula também sempre gostou de merda, porque o Fernando Henrique Cardoso, em 1978, o Lula confessou ao Mino que votaria nele para o Senado. Então, gente, você desculpa a intervenção que eu fiz aqui, e eu quero agradecer mais uma vez essa explanação sua, que é excelente. Muito obrigado. Obrigado. Quero anunciar também a presença da presidente da FENG, a papá Maria Aparecida, não é isso? Obrigado, seja bem-vindo. O deputado Wanderlei Miranda está pedindo também para fazer uma intervenção e damos sequência com as inscrições que já chegaram para a mesa. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar aqui o deputado Alega Marília, o deputado Rogério Correia, o brilhante analista Paulo Henrique Amorim, o presidente da comissão, o deputado doutor Jean, o presidente do sindicato de jornalistas, e saudar também os que de casa e dos seus ambientes, seja de casa ou de trabalho, acompanham essa oportunidade tão preciosa que nós temos de receber aqui naquela que chamamos de A Casa do Povo, esse jornalista que tem uma longa e conhecida história no nosso país e um dos poucos que tem a coragem de falar o que muitos, talvez, não por medo de uma perseguição como aconteceu nos tempos da ditadura, mas com medo de perder os seus salários, acabam se moldando a determinado tipo de comportamento diante do microfone ou das câmeras e é com toda certeza uma figura rara, uma figura como a sua, que eu já tive a oportunidade de ouvir alguns comentários feitos e eu percebia claramente que aquilo não estava no teleprompter, aquilo saía, de certa forma, vazando da alma mesmo, e dizer que para nós é uma honra podermos ter aqui esse auditório que ficou pequeno e não é novidade que tenha ficado pequeno e dizer que eu talvez seja dos parlamentares dessa casa o mais preguiçoso para ler. A minha mulher come livros. Então dá para ela. Eu vou pedir a ela para a noite na hora que nos deitarmos ela lê um capítulo a cada noite. Está ótimo. Mas eu tenho certeza que nós temos aqui de fato uma riqueza impressa nesse livro. E agradecer Paulo Henrique pela sua coragem de vir aqui de ao vivo mais uma vez poder fazer aqui as suas sensatas colocações mas de fato nós estamos vivendo um tempo muito difícil do ponto de vista do relacionamento com a imprensa de um modo geral não é? Isso vem de longa data mas nos nossos dias a gente percebe que isso tem de certa forma tomado um rumo que não é bom para ninguém absolutamente eu até costumo dizer em algumas oportunidades que nós não temos com rara exceção uma imprensa comprometida com a verdade não ela é mais comprometida com a proposta de criar uma desestabilidade em todos os sentidos e a gente sabe e eu discutia isso com uma jornalista agora à tarde na entrada do nosso plenário na reunião da tarde eu dizia isso a ela a imprensa lamentavelmente tem feito um papel que com toda certeza não é o papel dela como eu disse com rara exceção e é muito bom a gente poder recebê-lo e ao mesmo tempo dizer que nós precisamos de mais alguns Paulo Henrique Amorim mas nós temos deputado se o senhor me permite eu gostaria de mencionar alguns colegas nós fazemos parte de um grupo chamado grupo de mídia alternativo reunidos no Barão de Tararé ali nós temos o Miro Borges que é o presidente nós temos o Luiz Carlos Azenha nós temos o Luiz Nassif que é um mineiro se não me engano de Poço de Caldas nós temos nós temos o Rodrigo Viana nós temos ali um conjunto de de blogueiros que nós fomos chamados pelo José Serra de blogueiros sujos nós achamos o qualificativo muito honroso nós somos sujos então nos orgulhamos disso e portanto eu não estou sozinho nós somos uma corrente que luta e que procura estabelecer alguns critérios diferentes desse que o senhor perfeitamente mencionou tá aí pra não me demorar mais já que o senhor citou o Barão de Tararé isso eu quero citar uma frase do Barão de Tararé que eu creio cabe perfeitamente aqui nessa conversa afiada e quando ele diz e assim eu vejo boa parte da imprensa e quero crer que acaba por produzir isso que o Barão de Tararé definiu também ele diz que o tambor faz muito barulho mas é vazio ele era absolutamente obrigado senhor presidente posso fazer uma observação eu 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 agradeço muito suas palavras deputado mas eu não gostaria que 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 a plateia saísse daqui desanimada eu tenho boas notícias da plateia muito boas notícias eu ainda nem dei já fui aplaudido nós estamos hábitos de boas notícias não é não é a prisão do Cunha ainda não é não é a prisão do Cunha ainda é o seguinte não também não 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 a primeira é ver não não é